O que que é? Ai... Tá acontecendo? Tô falando aqui, sabe, Claudinho? Então, assim, lá em casa... Ah, a gente pode fazer tudo lá porque, assim, é super aconchegante. A gente pode colocar uma luz, assim, toda colorida, música... Que louco, né, que tu não tem marido não, Carecanário? Saiu. Ah, saiu? Tudo bem, graça? Oi, Claudinho. Gente, que grossa. Tudo bom, Claudinho? Ai, tanto medo de te perder, Claudinho. Ai, me olha forte, me toca maduro. Que palhaçada é essa de quarto, de luz, do seu o quê? É o Canário, né, que ele adora uma visita. Quanto mais gente lá em casa, melhor pra ele. Eu não sabia que ele era de suruba, não. Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Claudio, é? Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca. Ô, graça, o negócio é o seguinte. Eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda, porque o pessoal lá tá sem dinheiro, e o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá. Ai, Claudinho, sabe? A gente vai sentir tanto a sua falta, Claudio. Pai, o que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente... Eu... Hein, Claudio? Por que que você não vai pedir comigo, Claudio? Por que que você não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Claudio vai querer pedir no sinal, né, graça? É problema. É, com dinheiro de pedinte que eu compro esses creme vagabundo teu, e ele já é meio pedinte também, porque ele vive pedindo adiantamento pra mim, e eu sempre tô. E o Boacir sabe disso, graça? Que você anda dando aí, doidado assim? Eu vou dar na tua cara! Desce! Desce! Para! Que isso! Não tem problema em não impedir, não, gente. Eu só acho que... Sei não, acho que eu não teria jeito. Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a baixar uma cascatinha aqui, ó. Meu Deus do céu! Vamos lá pra dentro. Passa pra dentro, vai. Com licença. Vai, com licença, vai. Tchau, né, Claudio? Para! Para! Na minha frente, não! Oi, Claudio. Opa! Bem? Tudo, então. Eu resolvi, eu achei melhor, achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos. Digo, pelos dois. Não, na verdade que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente, que eu tenho que te ajudar. Tá, entendi. Eu preciso de um faz-tudo. Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa. Eu guardo pesadão, pesadão. Entendi. Então é isso. Eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa. Será, graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa. Tá tudo bem. A vista engana muito, sabe, Carl? Maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora. É isso. Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tu é uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, vagabundo é, hein? Me respeita, bro. Pelo amor de Deus, hein, Marraia? Tu tá demais, Marraia. E o Claudio tá aí dentro fazendo o quê? O Claudio? Não sei. Nossa, eu queria ir ao Claudio. Eu não tava sabendo, tá aí. Claudio? Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza. Graça, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22cm. Falar pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não! Ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Quem é? Pode gritar com uma maruca! Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... dobrar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim, eu queria tipo uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro, claro. Trabalhar sem camisa, pronto. Eu também acho. Então, tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar. Graças a Deus. Poxa, que legal, porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade precisando de emprego. Vou te falar graça, que gesto bonito seu, sabia? E não é só um gesto. É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Oi! Nossa! Gente! Oi! Desculpa! Nada a ver, ó. Você deve ser o Rádio, você é o Christian. Você não fala, eu sou mais introspectivo. É, entendi. Nossa, Deus é mais, né? Nossa, a comunidade tá bombando. É verdade, não é só a comunidade que tá bombando, não. Porque não tem nada natural ali, não tô vendo nada natural. Olha, não sei se tem, porque quando eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente! Ai! Que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Inclusive, eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes. Ai, isso é importante. O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o Rádio, né? Tudo bom? Não, ele não fala, mas ele se comunica através do toque. Eu sou unicórnio, eu toco e eu sinto. É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Oh, sunga? Não, peraí, agora vocês tão falando o quê? Nossa, gente. Mas sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen, conforto pra trabalhar, meu Deus. Eu apoio, viu, mami? Não tem que tá graça. É sério mesmo? É, claro. É calor, é calor, Cláudio. Tu não sabia. É, entendi. É, entendi. Aqui é o calor. Quando eu faço meu dever doméstico, eu gosto fazer nua. Sim. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi. Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pulbiano muito grosso, então eu aria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum. Ah, claro que eu comprei. Tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Tá. Tô de saco cheio, hein? Tá. Eu quero pais. Eu quero poder. Tem as coisas que é minha filha. Eu quero. Meu Deus. Ah, parou. 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 Ai. Ai, eu tô desmaiada. Ai, eu tô completamente desmaiada. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô sem pulso. Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha. Ai, a gente vai começar... Ai, ele tá chateado. Ficou na frente. Olha aqui. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Olha aqui. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Isso, vândalo animal. Isso. 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 A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor. Graça é louca. Graça, você é muito louca. Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui. É incontinência. Eu vou botar a fralda. É da idade. Eu vou botar a fralda. Tá maluca? Qual é o problema, gente? Qual é o problema da mulher? E aí se arrumar pro marido dela, cara? Acorda, Brit! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. Que? Você acredita? Eu vi, descobri tudo quando foi na hora. Não, eu quero ver, quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Bandeira. Meu Deus, bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário! Graça! Meu Deus do céu. Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto. Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua... É, 26 anos de profissão. Safadinha! Parabéns pra você! Que bom. Eu tava brigando, parabéns. Patético! Que bonito, hein, Dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não. Tava casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros lá. Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Que isso? Não, não pode. É isso sim. 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 Peraí, peraí. 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 Olha só, só uma coisa, hein. A Suelen não pode ficar sabendo de nada não. Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não. Nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Nada não. O que que é? O que foi, Brite? É, foi sim. Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. Ih, eu sou aberto, sou aberto. Deixa eu parar. Tô passada. Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O canário queria mostrar o bico do tucano. Suelen. Como assim, gente, bico do tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu. Também vi, eu vi. Eu também, Suelen. Eu vi. E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, porque ele tem ele uma escopetona. Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do canário tá mais pra pardal. Ah, deixa ela, deixa. Você viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem mania de tratar cachorro igual gente. Tá bom? Eu vou lá. Eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda. Corrigi isso, mãe. Corrigi. Eu vou corrigir. Vai pra porra. O que? O que que houve? Não chora. Larga ela. Larga ela que ela tá carregada. Sai. Eu carrego. Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu vou com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando. Pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho teu nome. Eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros, hein? Tu quer ver? Não, não, não. Não faz isso não. Caralho? Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver. Pelo pé, dá pra ver. Agora tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Sai. Sai. Sai da... Tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim, tá bom? Eu... Agora olha só. Se a mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha, pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta. Aquela que rima com a... Opa! Opa! Olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Pede também pra Geralda voltar a atender de graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse. Oi, Fra. Tudo bom, Fra? Tudo. Eu queria só saber um negócio. Será que tem alguma coisa boa no bar além de você? Será que tem alguma coisa assim, a coisa mais fina que tu tem? A coisa mais fina que a gente tem aqui, dona Graça, é o salame mesmo. Nossa, de onde eu tô vendo não parece nada fino. Nossa. Não sei se é o ângulo, né? Vai querer ou não vai querer? Qual? Esse aqui, né? Tá bom. Opa! Tudo bem? Como é que vai? Vem cá. Tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Vai ajudar tua mãe, ô palhaço! Oi? Oi, Jô, tudo bom? Oi, Jô. Essa daí é a menina que eu te falei hoje, candidata ao trampo aí. Ah, é? Tá demitida. Que isso? Que isso? Pode ir, não passou na entrevista. Mas que entrevista? Ela nem falou nada, dona Graça. Cara, é figurante, não pode falar. Ô, mãe, tu tá maluca, mano? O maior vacilo me queimou com a Jô, mano? Tu tá queimada na comunidade inteira, porra? Tu parece filho de pedreiro. Tu não pode ver uma rachadura que também tem o cimento. Fofoqueira? Eu vou, mas eu sou espírito de contenda. Ué, tu é nem dois milhos de contenda. Porra. Tu é peçonha. Eu vou infernizar a sua vida. Peçonha? 14 filhos, né? Não, querida, eu tive 14 filhos pra ver se algum me puxarra. E puxaram? Todos eles que viviam puxaram o meu mamilo. Bom, você quer saber? Eu vou pra minha casa tomar o meu banho, trocar minha roupa, que eu quero sair cheirozinho. Cuidado com as partes que tu vai colocar o perfume, tá? Porque a senhora não gosta de perfume, não, é? Não, eu gosto do cheiro, só me incomoda com gosto. Eu vou lá em casa também trocar minha roupa. Vou colocar poucas peças que o melhor da vida se faz sem roupa. Com a sua licença, viu? Eu vou te contar uma coisa. Não, agora é sério. Com a sua licença. Com a sua licença.